Bom, mas tu obviamente curte uma paradinha, um anime, umas paradas assim, pra caralho, né, cara? Qual que é o teu favorito? One Piece, mano. Ah, e o cara sabe o que ele tá falando, o cara tem bom gosto. É porque não tem como, velho, não tem como, mano. Explica pra ele, explica pra esse cara que não entende de anime. Mano, olha, pra começar o tamanho do anime, tipo, ele ser do tamanho que é, e tipo, só aumentar o interesse nele, tá ligado? Aumenta o interesse do doente mental, né, cara? Não, mano, a história é muito boa, mano, e ela só melhora, esse eu vou ver, mano. Já, velho. Não tem nem comparação. Eu curti o Jojo. Cara, pera, 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 o Jojo entra no deserto e vira uma merda. Vira uma merda. Você tá errado. Cara, eu quitei o anime. Você quitou em qual episódio? Cara, sei lá, teve um episódio do Porto, eu acho, que o cachorro, eu não lembro, mano. Que o cachorro sai, ah, não lembro nada mais. Eu quitei. Chegou a ver a luta do Iggy, do Iggy, do Iggy, com o nome memorável pra tu. Não, tem umas paradas memoráveis. Mas eu acho que o mais memorável, na verdade, é a segunda temporada pra mim. A segunda temporada é foda. É, a segunda temporada foi o que, ó, eu achei, é que sabe quando você não, você quer terminar, você não quer ir dormir, tá ligado? Você quer assistir? Eu meço assim, se o anime é bom. Se eu quero assistir até o final, ele é bom. Se eu que tem... Quanta vez tu quis parar de ver a One Piece? Nenhuma. Mentira. Filler pra caralho. Não, não, não. Não é igual o Naruto, que tem filler pra caralho. Naruto tem filler pra caralho. O One Piece, ele tem filler, porque todos os animes têm filler. Menos o Jojo. Cara, o Jojo tem... A quarta temporada é só filler. É uma temporada de filler. Tu nem viu. Eu vi a terceira, foi isso? Então ela é a de filler. Não, cara. Você tá maluco. Eu não gostei. Eu não assisti, eu não gostei. Pô, depois você tem que ver a quinta temporada de Jojo. É boa pra caralho. Dá pra ver sozinho. Tipo, não precisa ver o resto. Assim, o Jojo Fex vai ficar puto comigo. Ela que já tá com o Jotaro, já? Não, a quinta quase não aparece. O Jotaro entra na quarta, né? Ela é a terceira. Ela é a terceira. Pô, mano, o Jotaro, ele tipo... Eu desanimei pouco. Tipo, ele é um personagem massa, mas ele não me prendia igual o Joseph. O Joseph era muito engraçado. O Joseph é foda. Ele era muito prosa, pô. Então, tipo, ele... Eu achava as lutas meio pai, por causa da animação, não sei. Eu gosto de anime de porradona, mano. Explosão. Mas o bagulho do Joseph é que ele ganha do cara na ideia. É. Ele enrola os outros. É porque ele tinha essa parada. Ele é o Streetwise. Ele prendia, né? Essa sagacidade dele. Ele prendia, tipo... Esse bicho é muito massa. Ele queria comer todo mundo. Tava sempre chalatando aqui. Bicho mato. Ele tá nem parado. E o maneiro que é assim, não, agora tu vai falar esse bagulho aqui. Aí ele falava que o maluco ia falar. Daí o maluco falava. Ih, caralho, falei mesmo. É, mano. O Joseph tinha essa parada. Eu achava nosso personagem. Tem o Joseph na segunda, na terceira e na quarta. Mas o velhinho, tipo... Quando ele tá velhinho, ele não tá mais naquela mesma alombra dele. Não, não tá. Ele já tá todo sábio. Eu não quero o cara inteligente, mano. Eu quero o cara bom, que aí é doido, mano. O cara é muito mais engraçado, mano. Cara, inteligente é chato. Mas a segunda parte é a minha favorita. E o Joseph é o meu júri favorito também. Pode crer. Tá ligado? Ele é realmente. Ele é foda. Ele é muito próximo, mano. É que os caras gostam do Jotaro porque o Jotaro cobre todo mundo de porrada com o Star Platinum. E ele é cheio de marra e ele sempre ganha. Não, o personagem é marrento e forte é massa, né, mano? Eu gosto muito do Scanor, velho. Do... Do Xuxu Mamatsu Nanatsu no Tenzai. Nanatsu no Tenzai, é, é. Mas eu não gosto desse anime, não, mano. Não, ele ficou pai, é depois. No comecinho eu tava muito doido. Eu acho que depois que trocou a animação ali, acho que... Não sei qual tempo era da... Tem umas animações bem tosca dele, né? Na terceira pra quarta, eu acho que os caras, tipo, velho... Cagado. Scanor é um cara do bigode? Hã? É um cara do bigode, o Scanor? É. É, o Scanor do bigode. Ah, é um cara de foda, assim. Eu já vi umas lutas dele no Facebook e realmente o maluco é brabo. Faz os bolonas de fogo, joga nos outros. Ele, tipo, ele é um merda quando tá de noite. É. Mas quando tá sol, ele, tipo, tem o poder do sol. Não, e nem o dia o bicho é... Já tá dando a cara, velho. Só... Só perfuração rasgadora, velho. Então, tem um negócio do One Piece que eu acho que poucos animes têm e eu acho que nenhum tem. Talvez o Naruto tenha um pouco, mas o One Piece faz muito melhor. É... É que dá um contexto global pra história. E, tipo, conseguir fazer, valer a importância de cada personagemzinho. Também, viu? O episódio dá pra tu fazer o que tu quiser, né, pô? Não, mas... Mais ou menos. Mesmo assim, prende, mano, porque tudo faz sentido. Você consegue entender a motivação do personagem, porque você consegue... Ele faz de um jeito que você sente a frustração do personagem ali, coloca muito bem feita a história. Então, você sente a frustração do personagem, você compra aquela briga dele. E, tipo, isso em cada coadjuvante. E quando vai chegando nos principais, a história só intensifica mais. Então, tipo, sei lá, mano, o Oda, ele é muito bom roteirista, mano. E ele é muito minucioso, tipo, com os detalhes. Tipo, ele faz você se apegar. Mas o cara vai inventando ao longo do caminho. Não, ele inventa, mas não tem como. Ele é genial, mano. Mas o como que inventa que importa, tá ligado? Sim. O como que inventa. Sim, como inventa, velho. Tipo, é, velho. Mas tu escreveu música de One Piece? Fiz, fiz. Eu tinha feito uma primeira que eu não tinha gostado muito. Eu fiz ela muito no Chan, assim. E aí, mais pra frente, quando chegou a temporada do Kaidou, né, velho? O bagulho ficando muito doido. Falei, velho, One Piece é meu anime favorito, mano. Não é justo... Ah, não tem um funk decente, foi aquele primeiro lá. A parte mais legal do primeiro é que, tipo, o Dendemushi, tá ligado? Quando ele toca, ele é tipo um caramujozinho, que ele é um celular. Então, quando alguém liga pra ele, ele faz... E aí, tipo, eu peguei essa parte dele, e eu chamo aí... Sou Dendemushi de pau duro, vou poru, 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 poru. Esse era o ruim? Essa era a melhor parte da música. Essa me cantou legal. Porra, maneiro. E aí, a segunda, eu falei, velho, agora eu vou fazer de... Mano, eu vou pegar, aí eu fiz com mais... Haki, a segunda. Fiz com mais haki, foi doido. Com uma haki? É, porque eu peguei história. É, o haki do rei. É, o haki do rei, mano. Foi. Como é que era? É só... Calma aí. É só botada, concentrada, com haki do armamento. Gomu, gomu, gomu no, metralha de pau lá dentro. Mete os ouro no teu ex, pode cortar a relação. Vem de boca na katana, vai sentar pro capitão. Uma ração de perna negra, na cozinha ela respeita. Hoje a janta da novinha, vai ser linguiça preta. Ontem eu sonhei com a Nami, que sonho delícia. Foi com a mão no bastão e me deixou no clima. Com o poder da Nico Robin, eu fazia o barato. Fazia a nossa peru, pra tudo que é lado. É porque ela faz assim, mano. Ela cria mãos. Não, qualquer parte do corpo, mano. É verdade, qualquer parte do corpo. Ela cria até clones, né? Cria clones, qualquer parte da lado do corpo, mano. Quem que é essa? A Nico Robin é uma das personagens mais fosas. Ela é tipo a mina mais inteligente do One Piece. Ela é muito foda. Ela é muito foda, ela é muito foda. E ela tem um poder muito foda. Ela não luta praticamente. Porque sempre quando ela luta, não tem graça. Ela tem um poder que ela cria pedaço do corpo dela onde ela quiser. Aí ela cria um pedaço da mão dela no teu pescoço e quer no teu pescoço. Ah, sem graça mesmo. É muito forte. Só que assim, tem uns caras fortão que não funcionam isso nem. É, tipo, não funciona essa porra no cara de borracha, né? Não, no final. E nos caras que tem haki também não. Porque haki faz o cara prever o movimento e ele endurece o corpo. Então, tipo, ele travaria. É, ele... E o haki, ele funciona como uma proteção contra os akuma no mi. São as... Como os caras das frutas. Isso, isso. Genial, haki. Mas, cara, tem um personagem lá, por exemplo, o Kaido. O Kaido é um personagem que a vida inteira ele tentou se matar e não conseguiu. Tipo, tentaram matar ele e nunca conseguiram. Ele foi capturado e tentaram executar ele diversas vezes e não conseguiram. E aí, tipo, esse é um dos personagens do anime. Ele é um dos imperadores lá do mar, tá ligado? E, mano, se a Nickelodeon enfrenta esse cara aí, ele pode fazer várias Nickelodeon foda-se. Não é cagar, tá ligado? Sempre tem aquele balanço, né, mano? Nos caras fodão e, tipo, mas cada um tem seu papel de um jeito genial. Tipo, é sempre... É foda, mano. É, tipo, a Nickelodeon é a única que consegue ler os ponegrifos. Ponegrifos são... Tipo, existe no One Piece uma parte da história, 100 anos, que se perdeu. Ninguém sabe o que aconteceu. Apagaram de todas as histórias, de todos os livros, de tudo, entendeu? E o único lugar onde tem esse esquício dessa história está nesses ponegrifos. São umas pedras gigantonas, tipo, feitas de... Que estão numa linguagem que é tipo uma linguagem morta, tipo um latim da vida. E pouquíssimas pessoas sabem ler aquela linguagem ali. Ela está cravada ali e nela tem a localização da última ilha e tem a história do século perdido. Isso. E tem a localização de umas armas que são capazes de destruir a humanidade, tá ligado? O Barba Negra está indo atrás, né, Dilma's lá, velho? Sim. Caralho, velho. O Barba Negra é um outro personagem pica, ele é um outro imperador. E ele é o único personagem que conseguiu ter dois poderes do Akuma no Mi. Por que que não... Se o Luffy comeu outra parada, não pega? Ele morre. Então o maluco é pica. O poder do Barba Negra é bizarro, né, velho? Ele consegue controlar a matéria escura, mano. Ele controla o buraco negro. É. Só que tipo, é tão profundo que eu acho que ele consegue absorver a matéria da forma que ele quer e inserir no corpo dele de uma forma diferente. Ele controla... Isso é muito pesado. É pesado. Isso é muito forte, mano. Pô, isso aí dá um funk banheiro, mané. Vou botar no buraco negro. É muito foda o buraco negro. É muito foda o buraco negro. É muito foda o buraco negro. É muito foda. É muito foda o buraco negro.